O primeiro pronunciamento foi feito pelo deputado Elton do curso. O parlamentar se posicionou sobre veto do Poder Executivo ao projeto de lei que tratava da cláusula de barreiras em concursos públicos. Ainda sobre este tema, o deputado Dr. Iglesio fez alguns esclarecimentos sobre o PL. Esse importante PL vai servir para aumentar as possibilidades de todos que passaram, que foram aprovados em concursos, como o da Polícia Militar, por exemplo, outros concursos que ainda estão em vigência. Creio que não será possível aproveitar o da Cefaz, que foi recentemente o prazo expirou, mas vamos ver aí o que é possível fazer do ponto de vista jurídico legal. Após um acordo entre o Executivo e o Legislativo, a matéria entrou em votação e o veto foi derrubado. A deputada Micalda Maceno relembrou a visita da primeira-dama Michele e da ex-ministra Damares Alves à capital maranhense. Já a deputada Ana Dugais agradeceu a recondução ao Parlamento Estadual. Muito obrigada a todos vocês, em especial a todos os maranhenses e maranhenses aqui do meu estado. Recebam o meu abraço, o meu carinho aqui. O meu sentimento é só de gratidão. Ainda durante a sessão foram apreciadas 13 matérias, entre vetos, projetos de lei, projetos de resolução legislativa e requerimentos.